Tudo bom? Eu sou o Fernando, sou aqui da Manacá Jardins e aqui a gente trabalha com manutenção e implantação de jardins e estou aqui mostrando um pouco do nosso espaço e estou gravando esse vídeo para fazer um agradecimento e falar sobre um pouco do que o Augusto fez pela nossa empresa há pouco tempo eu conheço ele e o Augusto já fez uma grande diferença com simples dicas ele já conseguiu fazer a gente aplicar grandes mudanças na nossa empresa e a gente muito só tem a agradecer é uma pessoa que tem mais de 20 anos no ramo então é uma pessoa que agrega muito, acredito para a nossa empresa e para todas as outras empresas que trabalham no mesmo ramo estive em Flor conversando com o Augusto passei por uma consumiria de muito, muito valor ele deu algumas orientações para a gente para que a gente fizesse algumas mudanças em nosso espaço e assim a gente está fazendo e pouca mudança que seja já está criando um impacto muito legal perante os nossos clientes algumas mudanças físicas e algumas mudanças comportamentais também nós temos muito a agradecer e eu tenho certeza que esse novo curso de marketing em flores ele vai vir, vai agregar e vai ajudar tanto a nós, porque nós queremos e vamos participar quanto a quem quiser participar também super indico o pouco que ele possa passar para a gente já é muito imagina esse curso extraordinário super indico o Augusto e super agradecido nós aqui, família Manacá somos super agradecidos pela disponibilidade de ajudar a gente que o Augusto tem e aí